O que eu já ouviu é uma cara Eu me faço de placer E me eu tisei, leu caderno Como eu já ouviu é uma cara Souvelha, dança, viva, bloque Touche sobre nós, rebaixada Eu vou te ouvir todos para a boca Como eu já ouviu é uma cara Guardar uma mulher Lá é uma zona, todo mundo está ficando Ele é tão bem campado Ele tem uma vontade de se aproximar Ele tem uma boa casa Ele tem uma boa casa Como eu já ouviu é uma cara Como eu já ouviu é uma cara Todo mundo está mandando Eu vou te ouvir, ele tem uma boa casa Eu vou te ouvir, eu vou te ouvir Ele tem uma boa casa Não esquece de ouvir, nós estamos dançando Eu vou te ouvir, eu vou te ouvir, eu vou te ouvir Eu vou te ouvir, eu vou te ouvir, eu vou te ouvir Souvelha, dança, viva, bloque Touche sobre nós, rebaixada Eu vou te ouvir, eu vou te ouvir, eu vou te ouvir Right about now It's about to go down It's 69 Wait, La Giguiadla They thought we couldn't do another one Uh That's how you say Uh-huh Woo I thought it just started But the club is now in it I'm loving your body Don't want this to end But how you're out of it Oh, it's time Tonight is the night That I make you mine From fire to charge Toujours l'esprit T'es moi, c'est t'es moi L'esprit L'esprit Hey L'esprit 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 L'esprit